A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, leitura da ata, presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do RI, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Vou suspender essa reunião por um período indeterminado, em breve retornaremos com a abertura dos trabalhos. O professor, que é o Fernando Humberto de Resende, fez o lançamento, ano passado, de quatro coletâneas, quatro coletâneas contando toda a história dos 300 anos de Bom Despacho, uma obra magnífica, de uma riqueza, foram 25 anos de estudos, de busca para consolidar o conteúdo desses quatro volumes e, realmente, eu já tinha adquirido lá em Bom Despacho essa coletânea e essa homenagem é muito justa, porque, na atualidade, você construir durante tanto tempo um conhecimento para colocar em quatro volumes de uma riqueza histórica fenomenal, com arquivos, com fotos, com toda a história dividida por ano. Então, isso daqui a pouquinho nós vamos passar a palavra para o autor. Uma salva de palmas para o nosso querido Fernando. Vamos convidá-lo, Fernando, para compor a mesa conosco, por favor, e vamos passar a palavra para que, em três minutos, você possa fazer o uso da palavra, dizendo sobre essa preciosidade que é essa obra de quatro volumes. Com a palavra, o autor Fernando. Só para ficar mais simples para vocês, esses livros falam das 57 cidades do Centro-Oeste. Então, começa por Pitangui, o primeiro volume, de 1715 a 1912, é a construção, como foi construído o Centro-Oeste. E toda a construção, então, tem a chegada dos italianos, a chegada dos libaneses, é uma riqueza, o que você tem os 53 pitanguiense que foram para a Guerra do Paraguai. O segundo volume é de 1912 a 1940, é as construções. As construções de todas as igrejas de matriz, dos grupos escolares, da Vila Militar de Bom Despacho, da Santa Casa, da Estrada de Ferro, Paracatu, como foi essa ferrovia, saindo da Praça de Estação de Bom Despacho, a Praça de Estação aqui, em BH, até na Serra de Saudade, que é a Barra do Funchal, que eles falam. O que você quiser saber do período de 1912 a 1940, é o segundo volume. O terceiro volume é de 1940 a 1969, aí começa a Segunda Guerra Mundial, há fundações do ginásio, cooperativa, laticínio, tem até a fundação da fábrica do tecido de Bom Despacho, com 198 acionistas. E aí tem o golpe militar, tem todas as revoluções, de 1932, 1937. E o quarto volume é atualidades. Aí vem a época da ditadura, os anos de chumbo, que a gente estava amordaçado, e esse padre, Jaime, era a libertação. Ele plantou o mobral, ele construiu casas. E tem um fato muito interessante, igual a fundação da Semig, em 1951, pelo JK, num guardanapo, num bar. Então, é assim, coisa que você não encontra. E tem muita coisa de bastidores, o padre conversando com o bispo, é uma obra riquíssima, que vale a pena, porque a gente só conhece, aquilo que a gente conhece, a gente ama, porque a gente precisa de preservar as escolas, preservar o nosso patrimônio público, ter o patrimônio público e material e material, nosso reinado. Tem mais de 40 páginas só sobre o reinado, os fundamentos, e procurar um jeito de trazer renda para os concadeiros, porque os concadeiros, para eles, não é fácil. Então, é assim, isso é o turismo, isso é Minas Gerais. É só isso que eu acredito que você é. É verdade. Muito bem, muito obrigado ao nosso autor, Fernando, como autor do requerimento que deu origem a essa reunião. Então, quero aqui, mais uma vez, parabenizar o nosso brilhante autor pela construção dessa belíssima obra e dizer que o Centro-Oeste Mineiro se orgulha de ter em sua história uma obra de tamanha riqueza. E, com certeza, todos aqueles que são do Centro-Oeste ou que, de alguma forma, construíram a história do Centro-Oeste ou viveram algum momento no Centro-Oeste, precisam ler essa obra. Então, está aí, fica essa também como indicação e só temos a agradecer, em nome da Assembleia Legislativa e em nome da Comissão de Cultura, de todos os deputados, eu te agradeço pela contribuição ao Estado de Minas Gerais, Fernando. Nesse instante, juntamente com a deputada Ione e o deputado Mauro Tramonte, membros dessa comissão, membros efetivos dessa comissão, faremos a entrega do diploma referente aos votos de congratulações com o escritor Fernando Humberto de Resende, pelo livro Bom Despacho, 300 Anos, Homens que a Construíram, volumes 1 a 4. Então, procederemos, neste instante, à entrega do diploma. Obrigado. 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 Neste instante, antes de fazer o encerramento da reunião extraordinária e voltar à abertura da nossa reunião ordinária, quero aqui passar a palavra para a deputada Ione Pinheiro. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam bem-vindas, nossos caminhantes, quero parabenizar o deputado Endo pela iniciativa, cumprimentar aqui o nosso deputado Tramonte e dizer, Fernando, feliz a cidade que tem um escritor que lembra, valoriza e divulga a sua história. Então, acho que nós não temos jeito de construir nem um presente, nem um futuro sem olhar o passado, faz parte da nossa história. Que Deus te abençoe e continue essa jornada. Com certeza, a população de Bom Despacho só tem que te agradecer e te parabenizar. Parabéns. Que Deus te abençoe. Muito bem. Muito obrigado, deputado Ione. Só registrar aqui que entramos ao vivo também na TV Assembleia, que agora está registrando esta reunião. E vou passar, então, a palavra para o deputado Mauro Tramonte para fazer suas considerações. Boa tarde a todos. Olha, eu fiquei impressionado, Fernando, com a quantidade de volumes, porque para escrever um livro dessa grossurinha aqui, com 100, 150 páginas, já é difícil, imagina, quatro de uma vez só, quatro tomos. Então, é realmente de tirar o chapéu. Você falou que gastou 70 mil reais, é isso? No seu bolso. Correu atrás, batendo porta. Olha só, hein? E em poucos meses, né? Em oito meses apenas. Você fez 500 exemplares de cada um. Olha, isso não é só uma história para o Bom Despacho. Isso é uma história para Minas Gerais toda, você sabe, né? Olha só, você vai ficar aí na história, você já está registrado nos anais da história de Minas Gerais, não só com os seus livros, mas a sua pesquisa, que é maravilhosa, e bom despacho de todas as cidades também. Com certeza vai fazer parte agora da Biblioteca Estadual. E por que não da nacional, né? Com esses seus livros. Parabéns, você merece, viu? Grande abraço. Parabéns demais. Valeu mesmo. Muito bem, Fernando. Já teci aqui meus elogios, não vou repetir, mas que Deus continue iluminando para que você escreva tantas outras obras de várias outras cidades do nosso Centro-Oeste, porque tem histórias riquíssimas. Agora mesmo em junho, Maria Ouvira e as caminhantes estarão lá em Tapcirica, no Festival Gastronômico, que também é uma cidade do nosso Centro-Oeste com uma riqueza inigualável. Pois bem, então eu encerro a sessão extraordinária, declaro encerrada e passamos agora...